salve salve galerinha do YouTube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA 5 online trazendo aí galera novo método solo de você está obtendo 5.000 de RP galera em mais ou menos uns 30 segundos rapaziada exatamente isso é solo tá galera tava pedindo bastante aí no vídeo que eu postei hoje de manhã tá bom quando saiu essa atualização surpresa né você voltou aí teve um tempo atrás aí para quem tava GTA mas já teve um tempo atrás aí ela rockstar colocou aí é 76 peiotes no modo estou no modo online tá bom então galera eu postei um método com amigo eu acho muito melhor do que esse porém a galera que é solo então vamos lá é uma forma boa de fazer é não é tão boa quanto eu tô de amigo mas dá para fazer também tá bom eu vou explicar tudo já já eu só queria explicar uma coisa tem gente falando que o peiotes não tá aparecendo a a rockstar não escolhe a dedo a conta que ela vai premiar com DLC que ela coloca atualização é para todo mundo a então antes de falar procura se solucionar sozinho antes de chegar até o comentário porque eu vi um monte de gente falando eu acho não que o peiotes não aparece não é que não aparece cara quando você chega perto do peiotes às vezes ele não ele tá tá ali mas tá invisível daqui a pouco que ele aparece é só você ter paciência e fica perto do peiotes que ele vai aparecer tá bom não apareceu de jeito nenhum irmão então troca de sessão cara fecha o jogo não é aleatório quem ela colocou atualização é para todo mundo tá já vou deixar bem claro que fica aqui com os comentários meio ridículo e de chorando numa parada que não existe cara não é só para mim para quem tem canal que funciona é para todos vocês certo deixar bem claro essa parada aí a coisa pessoal o método é na sessão pública tá eu entrei numa sessão aqui é atória é pode ver não tem ninguém com o meu como eu tenho que entrar no lobby alguém que tá aí na sessão entrando fazendo alguma coisa aí é de missão ele tem que estar no lobby por isso que eu falo método amigo é melhor para quem não tem vai fazer isso aqui vai se virar se caso o seu o seu peiotes você fez você tem que entrar no lobby se você não entrou no lobby você já não vai conseguir voltar de novo ele pode ser que você vai parar em outro lugar do mapa e ele vai sumir mas não tem problema cara 76 peiotes tem pelo online você pode ver o vídeo que tem eu postei agora a que eu tinha gravado tempo atrás eu repostei você de novo tem 76 localização aí eu vi canal que tá falando aí que a só funciona em duas localização para mano não é em todas tá vem por mim confia em mim que eu tô falando que eu sei eu não tenho muito tempo para jogar mas eu jogo testo as eu deixo sempre uma informação boa não sou perfeito nem nada mas não é só em duas localização em uma localização são em 76 localizações diferente de peiotes e vai funcionar tranquilo esse glitch ok beleza é pessoal errou sumiu peiote vai para outro que depois ele restaura tá bom então vamos lá que que acontece ó sessão pública a gente vai fazer o que ó olha meu level 203 foto um pouquinho para 204 tá vou encostar no peiote gostei aqui perfeito tá aparecendo ali eu seta para a direita para comer o peiote ou de bola que que acontece vou vir aqui em e deixa eu vim aqui galera e tem online tá bom jogadores a gente vai vir aqui esses de qualquer jogador aí a gente clica aqui ó ali do lado tem que aparecer juntar-se ao jogo tá bom esse aqui não tá em lobby nenhum quando aparecer um que tiver juntar-se ao jogo ele vai tá no lobby de algum serviço tá vamos pro próximo aqui é olha aqui galera esse aqui já apareceu a juntar-se ao jogo tá bom então esse aqui deve estar em algum serviço beleza então já tem outros aqui a lá outro aqui embaixo a outro juntar-se ao jogo então tem vários jogadores estavam nesse primeiro aqui mesmo tem assim tem vários jogadores na outra sessão que tá no lobby então achou já para com o pé ali para dar a setinha para a direita e já já clica aqui ó juntar o jogo vai essa mensagem de alerta e você dá duas três seta para a direita um dois três pá agora eu confirmo a lá na cutscene dele comendo o peiote eu cliquei na mensagem de alerta tem que tem que entrar no lobby desse jogador aleatrolha em toa ele tá lá o que ele tá fazendo tá fazendo duas vezes rp dinheiro lá retomada tá fazendo um serviço aqui ó ó lá deu uma embaçada lá tá tá entrando mais gente é aleatório desborrou eu vou sair e vou ganhar 5.000 de rp tá desborrou eu vou sair e vou ganhar 5.000 de rp vai dar uma borrada de fundo vai dar uma piscada assim é o momento que você parou de desborrar de ficar borrado ou já sai tá você pode aparecer eita preula mano apareceu com a vaca viado a mugida eu ia dar uma mugida mas não foi galera apareceu com animal é só você fazer assim ó art gt online serviços jogar serviços criado pela rockstar missões e entra no serviço titânico se aparecer com o personagem já vai de novo e aproveita quem tá nos lobby se caso você não entrar no lobby aparecer a jogador está ativo você deseja assistir foi para assistir foi para cancelar aí você já vai aparecer no outro local aleatório do mapa vai dar certo porém o peiote vai sumir mas depois ele volta clico para sair já era ó vamos ver se vai mostrar ali em cima que eu ganhei ou só vou ver o level a lá galera 204 ó e ainda uma barrinha mas um pouquinho já ganhei já ganhei é 5.000 de rp aí você vê dentro de novo vamos ver se esse cara vai gostar aqui que tem online serviços jogar serviço caramba jogadores né e cadê o cara terceiro aqui né é esse aqui esse aqui como nesse aqui que tá sozinho deve estar esperando um amigo então você tem que aproveitar a oportunidade ó o teu jogo já tá para a direita duas três vezes confirmo de novo se ele iniciou vai dar ruim para mim não é que vai dar ruim eu vou ganhar o rp vou ganhar uns 5.000 só que eu vou ser jogado e lá não entrou ninguém é que sei lá iniciou né ótimo falar borrou a tela agora desborrou ficou normal clico e saio tem que sair fora entendeu galera se caso der ruim não entrar no lobby aparece em outro local não tem problema vai para outra localização tem um vídeo hoje aí com 76 localizações eu gravei tá aí bonitinho para vocês arrebenta no botão de like agora apareci lá galera apareci já com o personagem ótimo e olha lá em cima aumentou mais duas barras já perfeito então arrebenta no botão de like dá para você aumentar muito esse level melhor método hoje solo funcionando para vocês muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui um grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo rapaziada e olha lá ó o peyote restaurou tudo certinho compartilha facebook zap instagram daquela moral tamo e a nós e a nós e a nós